Os moradores do setor Maísa, em Trindade, pedem a sinalização de um quebra-molas na rua Silvanópolis. Por lá, os acidentes são constantes. O repórter Elias Júnior foi lá conferir e traz o resultado dessa bronca da população. O sambu foi acionado para atender mais uma vítima de acidente. Dessa vez, uma mulher que perdeu o controle da moto dela ao passar por um quebra-molas. O acidente aconteceu aqui na rua Silvanópolis, no setor Maísa 3. Esse é o quebra-molas, onde a motociclista perdeu o controle. A Yasmin estava na porta de casa e viu tudo. Se assustou na hora. Óbvio, né? Porque eu estava sentada aqui, a moça veio a autofelicidade, bateu, deu um estrago muito grande. E aí, ela foi voar lá longe, onde está aquela lona ali. E eu falei, meu Deus, o que foi isso? Porque ninguém enxerga esse quebra-mola aqui. Muitos metros de distância que ela caiu. Muitos metros de distância que ela caiu. Na hora você pensou que ela teria até morrido. Sim, porque tinha espalhado um monte de carne que ela estava carregando, que ela é entregadora de carne. E nós pensamos, poxa, a mulher morreu. E sempre tem acidente aqui nessa rua aqui. E gente que toma prejuízo, né? Com a moto, carro, tudo, independente do que for. Está cheio de arranhão ali por causa dessas coisas. Acabou de passar o motociclista aqui correndo. Estava correndo. É sempre assim? Sempre assim. Gente que não mora aqui não enxerga esse quebra-mola. De noite, principalmente. E gente que já mora já diminui a velocidade para eles conseguirem passar por ele. O antiófilo também estava na rua na hora do acidente. Ele ficou muito assustado com o que aconteceu. Estava todo mundo desesperado. Cheguei lá, ela estava dando convulsão. Mas mesmo assim, graças a Deus, ela conseguiu voltar rapidamente. E aí a gente ligou para o SAMU, o SAMU chegou rapidamente e socorreu. Mas aí já até com 5, 6 acidentes aqui direto. Segundo os moradores do bairro, os acidentes são frequentes no local. E a falta de sinalização, tanto horizontal quanto vertical, é a principal causa. A Vanessa disse que a prefeitura chegou a passar uma tinta branca no quebra-molas. Mas rapidamente as marcas sumiram. Eles pintaram aqui de branco. Com uma semana saiu, só foi chover, a água da chuva tirou a tinta todinha. Aí não resolve a pintura que eles fazem aqui para a gente. Pintaram quantas vezes? Duas vezes. A sinalização mesmo, que tem que fazer normalmente, não fez nenhuma vez até hoje. O problema aqui é tão sério que os moradores estão tentando solucionar. O vizinho aqui colocou uma placa de sinalização escrito Lombada. Quem foi que fez essa placa? Foi meu cunhado. Ele fez lá em casa? Ele fez em casa. E colocou aqui para sinalizar aqui a lombada que ele escreveu, né? Tentando avisar os motoristas. É, tentando avisar os motoristas. Porque a lombada aqui não tem sinal nenhum. Aí é um perigo, né? O quebra-molas era uma reivindicação antiga que foi atendida após os moradores reclamarem por anos. O senhor Luiz diz que do jeito que está, a situação ficou pior do que antes. Botaram um calo aí em cima e a chuva veio e lavou. Aí depois botaram outro do mesmo jeito. E tem que ser uma coisa bem pintado. Nem tem placa. Pior. Eu não estou aqui para passar manteiga no bigode do gato. Quebra-mola assim, sem sinalização, não dá. Anfilófio, vocês querem uma solução? Uma solução, né? Porque não só em meu nome, mas em nome de todos os moradores da comunidade inteira aqui de Trindade, né? Que tem pessoal que vem de fora e passa aqui. Igual a moça que caiu recentemente, ela não é daqui, não conhece a rua. E a gente está aqui para pedir, né? Para os prefeitos, vereadores aqui de Trindade para fazer uma sinalização aqui melhor. Colocar a placa, pintar o quebra-mola. Tentar resolver o nosso problema, né? Tem criança que fica aqui na rua, o pessoal passa mais embalado. Se fizer uma sinalização, vai ficar melhor para a comunidade. Entendeu? E fazer isso rápido, né? Porque não dá mais para esperar, né? Para poder trazer uma solução para esse problema. E parece que uma das soluções é trocar a qualidade dessa tinta, né? Porque vai lá, pinta duas vezes, semana depois já não existe mais a tinta. Que coisa, não? A Prefeitura de Trindade informou que vai enviar ainda esta semana uma equipe para verificar o problema e ainda fazer a sinalização para dar mais segurança a pedestres e condutores de veículos lá neste local. E claro, se houver essa providência aí, pedir aos moradores para que nos avisem aqui e a gente trazer a solução que tanto eles estão esperando.